Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso das irmãs Dubrovina. Mas antes, inscreva-se no canal e deixe seu like. Nos sigam também nas redes sociais que o link está na descrição do vídeo. Lá nós avisamos quando tem vídeo novo disponível, porque nem sempre o YouTube avisa. Para vocês terem uma ideia, o vídeo de terça-feira passada só foi notificado para um quarto dos nossos inscritos. Por esse motivo, gostaria de pedir que vocês dessem uma conferida no vídeo O Misterioso Desaparecimento dos Meninos de Hannibal, que está bem legal e cheio de mistério. E eu vou deixar o card do vídeo para vocês no final deste vídeo. Stefania Dubrovina nasceu em São Petersburgo, na Rússia. Ela teve uma infância difícil. Sua família era grande e ela tinha vários irmãos. Não se sabe ao certo quantos, mas por alguma razão ela e seus irmãos foram tirados de seus pais e colocados separados em orfanatos diferentes, ainda muito pequenos. Stefania e sua irmã dois anos mais velha, Elisaveta, entretanto, foram colocadas no mesmo orfanato. Como elas cresceram juntas, tornaram-se muito próximas, como melhores amigas. Basicamente tudo que elas tinham era uma a outra. Essa era a única família que elas conheciam. Stefania fugiu várias vezes do orfanato e em uma delas seu paradeiro ficou desconhecido por três meses. Conforme as irmãs iam amadurecendo, as coisas começaram a mudar drasticamente. E uma das grandes mudanças estava ligada à aparência das adolescentes. Stefania se tornou uma mulher muito bonita e atraente. Aos 17 anos já era muito alta, tinha os cabelos longos e loiros e aparentava ser mais velha do que realmente era. Ela passou a se destacar por sua beleza e se tornou uma modelo bem popular em São Petersburgo, considerada extremamente sexy. A maior parte de seu portfólio era bem ousado. Ela fazia muitas propagandas de lingerie, topless e algumas vezes até trabalhos completamente nua. Ela chegou a se apresentar como showgirl, que é um tipo de dançarina que faz performances com pouca ou nenhuma roupa, evidenciando seus atributos físicos, como um stripper. Os fotógrafos que a conheciam descreveram-na como uma garota muito tímida, o que é surpreendente se você observar a maneira que ela pousava em frente às câmeras. Para sua idade, ela era muito bem-sucedida e recebia bastante atenção. Uma amiga de Stefania disse que ela teve a infância muito difícil e por trás do brilho exterior estava a tragédia de uma garotinha abandonada. Stefania evitava os familiares, queria se reerguer e viver sozinha. A irmã mais velha, Elisaveta, no entanto, tinha uma vida bem diferente. Elisaveta naturalmente chegou a apoiar a carreira de sua irmã no início. Porém, ela não estava recebendo tanta atenção quanto Stefania, já que Elisaveta não era modelo e as duas eram muito diferentes fisicamente. Por ser irmã mais velha, Elisaveta achava que ela deveria ser mais bem-sucedida que Stefania e acabou se tornando uma pessoa muito invejosa e ciumenta. Ela se perguntava por que a irmã mais nova estava recebendo toda essa atenção, fama e dinheiro e em sua vida quase nada estava dando certo. Além disso, Elisaveta estava passando por um período muito difícil da vida, enfrentando problemas de saúde mental e fazendo uso de entorpecentes. Não se sabe se por ter passado a infância em orfanatos, mas ela chegou a ser internada em uma instituição psiquiátrica duas vezes. Enquanto isso, sua irmã estava se tornando cada vez mais famosa e bem-sucedida. Elisaveta então começou a se vestir como Stefania, usando o cabelo igual, copiando a cor do batom, fazendo realmente de tudo para ficar igual a irmã. Até que na noite de 23 de fevereiro de 2016, tudo mudou para sempre na vida das irmãs. Stefania tinha planejado visitar seu namorado naquela noite, porém momentos antes dela sair, Elisaveta bateu a sua porta. Stefania ficou surpresa, porque a relação entre elas não estava em alguns dias. Mas mesmo assim, decidiu chamar a irmã para lhe acompanhar até a casa de seu namorado, Alexei Fatevi, de 40 anos. Tudo indica que somente os três estavam no apartamento do rapaz. Eles passaram o início da noite bebendo e curtindo, e tudo parecia normal. Por volta da meia-noite, a bebida acabou, e o namorado de Stefania precisou sair para comprar mais, dizendo que não iria demorar. Assim que Alexei saiu e fechou a porta, a noite se transformou em um terrível pesadelo. Num ataque de ódio, inveja e sob a influência de drogas, Elisaveta começou a esfaquear Stefania na cabeça, no pescoço, tronco, braços e pernas. Elisaveta cortou uma de suas orelhas, arrancou seus dois olhos e continuou a mutilar seu corpo até ela ficar irreconhecível. Stefania foi esfaqueada ao todo 189 vezes por sua irmã. Quando Alexei voltou para casa com as bebidas, ao abrir a porta, viu um corpo irreconhecível e coberto de sangue no chão. Mal se podia dizer que era Stefania. Ele impediu Elisaveta, que ainda estava no apartamento, de fugir e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local do crime, Elisaveta estava em estado catatônico e imediatamente foi levada sob custódia. Porém, ela negou todas as acusações. Fontes policiais disseram ao jornal local que o corpo de Stefania foi quase completamente destruído por sua irmã. Um músico, Stasz Baretzki, de 43 anos, amigo de Stefania, disse, abre aspas, Eu conheci Stefania há cerca de dois anos. Ela era uma garota modesta, doce e atraente. Ela participou de alguns dos meus shows. Estou chocado com o que aconteceu. Fecha aspas. Após o terrível crime, surgiram especulações de que Stefania seria uma garota de programa, mas seus amigos imediatamente negaram esta informação. Já um amigo de Elisaveta relatou que ela era viciada em drogas e que sua personalidade era um pouco louca. Esse crime teve grande repercussão na mídia russa, mas não se tem informações sobre a investigação ou de como a polícia confirmou que Elisaveta era responsável por esse assassinato brutal. O que se sabe é que ela foi internada compulsoriamente em um hospital psiquiátrico. Depois de mais de três anos, ela foi considerada mentalmente capaz e apta a ser julgada. Sua sentença poderia chegar a 25 anos de prisão. A linha de defesa assumida pelos advogados de Elisaveta tentou imputar a culpa ao namorado de Stefania. A motivação seria precisamente uma sessão de fotografias de Stefania completamente nua, feita dias antes de sua morte. Alexei Fatevi, então, motivado pelo ciúme, teria perdido a cabeça e assassinado a modelo. Alexei deu uma entrevista na televisão russa e insistiu que ele não tinha nada a ver com a morte de sua namorada, Stefania. Os argumentos da defesa não foram convincentes e, em setembro de 2019, Elisaveta, mesmo se declarando inocente, foi condenada a 13 anos de prisão. No entanto, ela ouviu o veredito sem expressar nenhuma reação de tristeza ou remorso. Ninguém poderia imaginar a que ponto Elisaveta chegaria motivada pelo orgulho, inveja e ciúme que sentia de sua irmã mais nova. Logicamente, a reação dela não foi de uma pessoa normal, mas sim de uma pessoa totalmente desequilibrada mentalmente. E vocês? Já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.